Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Mamãe e papai, assistindo Giramili, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países. Diversão garantida é com a Giramili! Mili, Mili, beijos pra você! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Este pé, neleve pé, neleve percê necê Ele merele neleque, neleve pé percê necê Mas que chulé! Este pé, neleve pé, neleve percê necê Ele me rir, neleve neleque, neleve pé percê necê Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Musco Xulu Muito bem! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha 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 ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Olá, milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, Mili, beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha subiu pela parede E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a Dona Aranha subiu pela parede E a Dona Aranha subiu pela parede E a Dona Aranha subiu pela parede E desce, 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 des Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ovo, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ovo, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ovo, joelho e pé, joelho e pé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ovo, joelho e pé, joelho e pé Olhos, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ovo, joelho e pé, joelho e pé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora, sem cabeça e nem ombro Agora, sem cabeça e nem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Eyes and mouth and ears and nose Eyes and mouth and ears and nose Now, without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head and shoulders E aí E aí Mamãe e Papai Escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A Gira Mini, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pau A Mili tá na floresta, brincando com os amigos, que grande festa! Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili Dica! Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili, Mili beijos pra você! Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, 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 au Miam, miam, miam 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mili e seus bichinhos Olá mamãe e papai, eu sou a Gira Mili Vim trazer muita diversão e educação pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado Afinal, o seu filho merece Mili, Mili Beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Olha o poste, não é de borracha Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vamos juntos para a selva Giramilhe encontrar Vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar E planta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramilhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramilhe sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopátomo e o tucão A Giramilhe tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma-ma-ma Uma ué, uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 Você sabia que devemos tomar bastante água para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água! No verão, então, eu bebo muito mais! Mili Mili Beijos pra você! Mili Mili Vem, vamos nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir, crer e ter Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Mili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir, crer e assistir, crer e assistir, crer e ter Com a amizade que eu sinto Sua ela e você Amigos para sempre, vamos ser Amigos para sempre vamos ser Tchau, tchau. Tchau.